Vem aqui comigo, esquece tudo que ele fez Para os diabos, conselhos de vocês Para os diabos, conselhos de vocês Alô, mundo! Alô, enfermeira! Prontos para mais um vídeo com comentários sobre música aqui do blog Facada? Eu estou! E hoje eu vou trazer para vocês um CD que eu mencionei no meu primeiro vídeo sobre música, né? Que a gente fez aquela coisa meio experimental para testar um formato, né? E eu falei sobre o Casuarina Vou colocar aqui um link para vocês aqui Ou aqui Enfim O link, o primeiro link com os comentários Não é nem comentários Eu, na verdade, apresentei algumas faixas para vocês Daquele CD maravilhoso Ah, e antes de realmente chegar no CD que eu quero comentar hoje Comentar não, apresentar, enfim Vocês entenderam Queria só também deixar também por aqui o link Que o pessoal do Casuarina disponibilizou todas as faixas lá no YouTube Além de você poder comprar o CD pela descolimusica.com Ou então nos streamings aí da vida Beleza? Vou deixar por aqui também Então era isso Primeiro vídeo Acho que se tudo der certo já viram o link E o link também para o CD completo do Casuarina CD 7 Bom, e aí naquela ocasião Eu falei que eu comprei o CD na descolimusica.com E aproveitei o pacote Aproveitei que ia receber o Sedex E comprei também o CD da... Clarice Falcão Olha ele aqui, ó É o problema meu Foi uma aposta, né? Porque assim Bom Quem não conhece Clarice Falcão, não é mesmo? Enfim Ela é a atriz Estourou no Porta dos Fundos, né? E lá também a gente via um pouquinho Umas pitadinhas do... Do talento dela para a música, né? Ela lançou um outro CD antes Também independente E solo Que eu não pude escutar então Então, esse CD aqui era uma aposta, né? Vamos ver o que que tem O que que ela tem para apresentar E cara, foi uma surpresa fantástica Ah, bom Só abrindo um parênteses A música que abriu o vídeo É de uma banda Que ela participava Chamada Os Condenados E o título da música era Para o Diabo, os conselhos de vocês E aí fazia parte da trilha sonora Do filme Lisbela e o Prisioneiro Que aqui em casa Desculpa Aqui em casa a gente tem Um também um carinho enorme Por essa trilha E fez parte até Do nosso casamento Aqui Enfim, acho que foi A música de entrada Isso foi a música de entrada Da Ju Na cerimônia lá De casamento Foi muito linda Ainda hoje eu me emociono Com essa música Agora Era uma outra música Não era essa música Dos Condenados E era a Clarice Falcão Já No vocal Daquela banda Muito bom Muito bom Bom Chega de blá 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 Vamos apresentar para vocês Algumas faixas Eu optei por não Tocar O que deve ser a música De trabalho dela Que chama Irônico E vocês podem encontrar Também Podem encontrar não Vamos colocar já aqui Também O link para o clipe Dessa música Que é a coisa mais fofa Também gravada No Durante um carnaval Bom Eu vou tocar para vocês Deve ter sido eu Bom O que eu achei Fantástico Bom No CD Eu já sabia Já intuía Que ela era uma boa letrista Que a gente via Nos quadros Que ela usava a música No Porta dos Fundos Que ela tinha O talento mesmo Para a escrita Da coisa E tocava o violãozinho E tal As letras Não decepcionam De maneira nenhuma As letras são Muito afiadas Muito boas Irônicas Para caramba Aliás Irônica É o título Da música de trabalho Mas são muito Engraçadas E ela tem Uma habilidade De passar É uma coisa Meio rara Que a gente vê Na música brasileira Que são histórias E são histórias Às vezes Com começo Meio Fim Os textos Muito bem escritos Com português Fabuloso Não que um Português Ah, vocês entenderam Português Às vezes As construções Um pouco mais pobres Têm seu valor Aí a música caipira É tão fantástica É tão fabulosa E Que eu sinto Que ela Dialoga um pouquinho Também Tô falando pra caramba Mas depois eu só ponho música E vocês ficam escutando Aí e pronto Eu acho que ela Dialoga também Com algumas coisas Antigas Sabe Tem o Alvarengue Ranchinho Que fez A música Da Angélica Sabe Ela é toda Escrita em Proparoxítonas E Bom E aí Você vai pegando Referências Dentro do CD Com essas letras Trambólicas E construções Malucas Olha Muito Muito divertido Bom A primeira então Que eu vou tocar Pra vocês Se chama-se Deve ter sido eu Olha Pega a história Eu já não amo mais você Mas eu ainda odeio essa menina Eu já joguei no lixo Você tem seu caçaco e seu esqueiro Mas eu sei Que se cura Que se cura alguma mágica O prato dela vem comendo E ela é alérgica E o cozinheiro só repete assim Cadê a lógica Se ela for parar no hospital Passando muito mal Deve ter sido eu Eu já não amo mais você Mas eu ainda odeio essa menina Eu não sei mais a faca que sentar Eu não me lembro de seu cheiro Mas eu sei Muito bom né Os planos maléficos Que ela reserva Pra ex Não é nem ex A futura namorada Do ex Namorado dela Muito Muito bom Muito engraçado Deve ter sido eu Bom Agora vamos pra Marta Marta Tem uma história Também vocês vão ver Muito boa Porque Isso é muito palpável também Aconteceu no meu trabalho Por alguma razão misteriosa O celular da minha chefe Recebia ligações Pra uma tal de Mar De Cláudia De Cláudia E por mais que se explicava Que aquele celular Não era da Cláudia O banco lá Sei lá Continuava ligando Pra Cláudia E A Clarice faz Uma música Em cima disso Em cima dessa história Claro né Não baseado No meu chefe Mas Deve ter sido Muito provável Que ela tenha passado Com alguma coisa Parecida Bom A dona desse celular Errado Chama Marta Será que era a mãe Do Batman? Será que era a mãe Do Super Homem? Bom Clarice Mostra que está Sintonizada Com o mundo nerd Também Acima de tudo Além de tudo Acima de tudo Não Além de tudo Está sintonizada Com o mundo nerd Bom Chega de blá 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 Vamos escutar Marta Marca urgente Tem gente no banco Querendo falar com você Um telefonema Da sua gerente Eu acho que vai resolver Eu não te conheço Eu não te conheço Não me dá Eu percebi que parece o meu Marta, perdoa o bairro que tá educado Mas que não foi por lá Não sei dos detalhes em lindas Mensagens de texto parece legal Eu não te conheço Eu não te conheço Só uns pedacinhos pra vocês pegarem o espírito da coisa Vocês viram também como é rica a parte instrumental do CD todo Cara, tem vários ritmos no meio Não é só aquele estilo dela que a gente via no porta Do violãozinho e tal, cantando Que também não é ruim, é muito legal Mas acrescenta todo um cenário na música Eu acho muito legal Muito bom E por falar em cenário A última que eu vou mostrar pra vocês Se chama-se Caramba Ah não, é esse aqui Como é que eu vou dizer que acabou? Cara, presta atenção na letra E como ela consegue Interpretar Também uma personagem Toda atrapalhada na hora de dar essa notícia Acabou o relacionamento E olha a sutileza da letra De como ela se engasga E ela se atrapalha Mas não é isso o problema O negócio é que Desculpa, escuta Escuta Era uma vez Mas como haveria de ser Dois vezes ou três Quanta burrice Era um casal E esse casal é a gente Eu conheci mal Esquece o que eu disse Seja bem É que agora Fale um momento melhor Quando eu nasci Eu sempre fui tão Resumindo A política não tá Favorecendo O movimento de Meu Deus Como é que eu vou dizer Que acabou? Há um tempão Mas esse tempão Nunca aqui vai caber na missão Como é difícil Pensa que o fim Mas é que chamar de o fim Me parece tão ruim Eu vou do início Quando a gente pensa Alguma coisa Quer dizer Algumas vezes Nessa vida A gente quer Não esquece É que quando Por exemplo Elefante Nada fez Elefante Como é que eu vou dizer Que é amor Toda vez Ou pelo menos Quase toda vez É num negócio Que eu pensei Essa semana Não me lembro Que eu podia Não lembrar De alguma coisa Não me lembro Ha, ha Como é que eu vou dizer Que é amor Quando a gente pensa Alguma coisa Quer dizer Algumas vezes Nessa vida A gente quer Não esquece É que quando Por exemplo Elefante Toda vez Elefante Como é que eu vou dizer Que acabou Toda vez Ou pelo menos Quase toda vez Tem um negócio Que eu pensei Essa semana Não me lembro Que eu podia Me lembrar De alguma coisa Não me lembro Ha, ha Como é que eu vou dizer Que acabou Bom Descontando Essa minha interpretação Da música Vocês viram Que é muito Muito legal Muito engraçada E Também delicada Também A forma de construir Essa Esse momento De desconforto Naquela hora Enfim Quem nunca Passou por isso Enfim Gente E agora Eu estou Nesse momento Também Porque eu Não sei Como dizer Porque E assim Sabe Que o problema Não é Assim Não esquece Ha, ha, ha O vídeo acabou Beleza? Gente Espero que tenham gostado Nessa brincadeira Foi muito gostoso Gravar Escutando Clarice Falcão Também dá pra Então Só reforçando Dá pra comprar Lá na Discolemusica.com O CD Deve estar Também Nas lojas Não vi ainda Mas deve estar Tá bom? Deixe o seu joinha Curta o canal Espalhe Pra quem Você acha Que pode conhecer E gostar Da Clarice Falcão Tem um amigo Que tinha um crush Forte nela Forte Enfim É Platônico Mas Mas é difícil Também Não 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 se apaixonar Por uma pessoa Assim inteligente Também, né? Ô Ju Olha lá O ciúme Vocês entenderam Tá bom Chega Chega Até semana que vem Tchau Obrigado Valeu galera E aí Tchau